Os sírios de Talaviyad, que fugiram para a Turquia, começam agora a voltar para casa depois dos combatentes curdos terem conseguido expulsar os jihadistas do Estado Islâmico da região. Cerca de 20 mil homens, mulheres e crianças passaram o posto de fronteira de Aqshakal. Regressam porque querem voltar para casa e porque as condições de vida nos campos de refugiados também não são fáceis. Algumas mulheres tinham de dormir no chão e a vida aqui era muito cara. Se não voltarmos agora para casa, como vamos passar o ramadão? Somos muçulmanos, temos de fazer jejum. Além disso, deixámos tudo, ovelhas, galinhas, tudo em casa. Estes refugiados sírios entram na contabilidade negra dos que são obrigados a abandonar tudo, principalmente por causa de conflitos. No total, em todo o mundo, de acordo com os números divulgados esta quinta-feira pelas Nações Unidas, são cerca de 60 milhões. O mundo perdeu muita da capacidade de prevenir conflitos e resolvê-los. E o resultado é a dramática situação que suive hoje. Dramática não apenas porque existem cada vez mais refugiados e deslocados, mas também porque há cada vez menos soluções para o problema. A agência da ONU para os refugiados, Acnur, revela que só em 2014 o número de deslocados e refugiados aumentou cerca de 8 milhões face ao ano anterior.